Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão na rua Fon Carlos Fon Cozeres número 304, como disse o melhor happy hour da cidade, você tem aqui o Sanduíche a Box Sanduíche a Box é uma maravilha, uma peculiaridade de Porto Alegre aqui do Box e você pode ver como eu, eu venho com meu designator driver, como venho meu amigo Vanderlei, Vanderlei Vasconcelos nós vamos falar com ele, com Vanderlei daqui a pouquinho, ele vem com designator driver porque a gente pode curtir uma caipirinha, pode tomar uma cervejinha, um chopinho, um vinhozinho, um espumante sem problema nenhum, sem cometer nenhum ilícito no trânsito, porque a gente tem que cuidar porque gente, se você quer curtir a vida numa boa, tranquilo, essa combinação, bebida e direção, não dá certo a gente vê tanta gente, tantos jovens principalmente, que perdem suas vidas todos os anos por conta de me fazer essa combinação que está errada, já chega os malucos da Freeway aí que descobriram esse final de semana eu vinha, eu vinha o Roberto Aguiar pela Freeway e tinha uma caminhonete que resolveu abrir uma faixa a mais entre a pista da esquerda e a pista do meio ele não tinha jeito, ele queria passar, eu vou passar, vou passar, encostou e me encostou no outro o cara que estava à minha esquerda, na pista da esquerda, ele foi, ainda bem que tinha um pedaço de acostamento e deixou o cara passar, e o cara foi, daí eu achei o cara está em emergência, não, é louco mesmo existe demente de todo tipo, então gente, vamos cuidar, bebida e direção, não combino, eu sei aqui o Vanderlan Vasconcelos, meu amigo de tantos anos, o VCV, lá do tempo da FINEP, foi prefeito por duas vezes de esteio, meu amigão aí de uma década, né Vanderlan, tranquilo né, e está aqui comigo Vanderlan e nós vamos falar hoje sobre portos e hidrovias do antigo DEPREC, hoje SPH SPH, Superintendência de Portos e Hidrovias, essa troca toda de DEPREC para SPH fazem exatamente em torno de 17 anos atrás, foi dividido o DEPREC em duas superintendências, a superintendência do porto de Rio Grande e a superintendência do porto de Porto Alegre, que é SPH, né, superintendência de portos e hidrovias, aí envolve o porto de Porto Alegre, o porto de Pelotas e o porto de Cachoeira do Sul, e todas as hidrovias do nosso estado. O Vanderlan, o meu avô falecido José Guido Orlandini, ele tinha negócios lá em Rocassales, a região de Estrela ali, e ele sempre me falava, eu era piazito, eu tinha uns 5, 6, 7 anos, de idade, eu vou dizer, eu não entendo porque que aqui no Brasil nós continuamos investindo no modal rodoviário, em detrimento ao modal ferroviário, que é extremamente importante, é um outro modal, eu trago os meus produtos de Rocassales daquela região ali do Alto Taquari, via Rio, e largo no porto de Porto Alegre, na frente do mercado público, e já estava no mercado público. E o brasileiro no geral, e o gaúcho em especial, esqueceu que na Europa, na Alemanha, na Itália, onde as principais colônias que vieram para cá, alemães e italianas, usam extensivamente as hidrovias. Orlandine, isso tudo que está acontecendo é uma mudança de cultura, eu mesmo sou de uma geração que foi criada de costas para o Rio, hoje se nós pensarmos em percentual, o Rio Grande do Sul somente ocupa 3% do seu potencial hidroviário. Eu vou te dar alguns números para quem está nos vendo e ouvindo, ter noção. Em 2010, o governo do estado do Rio Grande do Sul botou 1 bilhão nas rodovias, manutenção de estradas, etc. Botou apenas 4,7% desse valor em todas as hidrovias. Tu falou certo. Na Europa, hoje, nós temos 10 mil quilômetros de hidrovias artificiais com até 2,5 metros de calado, de profundidade. Como é que nós, com a riqueza que temos aqui... Pronta, né, Wander? Pronta. Aqui são naturais. Nós temos em torno de 10% das nossas hidrovias são artificiais. O resto são todas naturais, com um calado mínimo de 2,5 metros. É quase inadmissível que se faça transporte rodoviário e ferroviário entre Rio Grande, Pelotas, a região sul do estado e Porto Alegre. Hoje são 2.500 caminhões por dia de Porto Alegre e Rio Grande. Cinco embarcações poderiam fazer esse trajeto. Agora, daria para imaginar a redução do custo de combustível, de poluição ambiental, do custeio de pagamento de pedágio, de perdas de vida nas estradas. E a gente não faz essa mudança. Eu entrei na SPH faz pouco mais de um ano. Assim, eu tenho um jeito muito simples de fazer as coisas. Eu não posso fazer de outra maneira, se não tentar fazer a transparência total da coisa pública. Eu me deparei com a SPH, sem nenhum contrato assinado, dentro do porto de Porto Alegre, nem do porto de Pelotas, nem do porto de Cachoeiros. Como é que andavam as coisas? Andavam assim. De boca? De boca. Claro que vamos dizer assim, a gente como gestor público, eu não posso deixar que essas coisas permaneçam desse jeito. Então, nós traduzimos esta realidade para os órgãos que nós temos constituídos aí, Ministério Público, Tribunal de Contas, ANTAC. Temos mais de 20 instituições que fazem esse processo de fiscalização para que eu, de alguma maneira, não fosse responsabilizado pela situação que encontrei. Claro que estamos dentro de um processo de busca dessa recuperação, que tu tem que fazer reintegração de posse, tu tem que notificar as pessoas para saírem de lá. Logo que eu cheguei ali, tinha 635 carros estacionados dentro da área do porto. E daí tinha um contrato? Existe alguma coisa? Nada, nada. Ninguém pagava nada se o carro era roubado. Entrava com uma ação ainda? Entrava com a ação e a SPH pagava, o povo pagava. Aí, quando veio o Tribunal de Contas me notificar, dizendo que ia aplicar uma multa, vezes o valor que pagava, mensalidade de estacionamento, vezes 635 carros, eu cheguei e falei, olha a senhora, não se preocupe que a partir de amanhã, ninguém mais vai estacionar ali. E não deu outra, fechamos os portões do porto. Inibimos o estacionamento de mais de 20 instituições que estacionavam lá os carros privados para deixarem o seu carro ali. E assim começamos esse trabalho miudinho de recuperação. Notificamos todos, estamos entrando com ações de reintegração de posse, de todos quem ocupa o porto hoje. E nesta linha de ação, já duplicamos a arrecadação da SPH. Numa média de 6 milhões de arrecadação própria nos últimos 5 anos, em 2011 agora conseguimos a cada 12 milhões. Há que se dizer uma coisa, isso são tudo informações que jamais chegaram no nosso ouvido. Porque tenho certeza que se tivesse chegado, teria muito mais pessoas que se envolveriam nesse processo de recuperação. Eu não posso imaginar que uma pessoa que seja sócia de uma sociedade, coloque R$ 100 por mês na sua empresa, e a sua empresa só lhe renda, só lhe traga de retorno 12% desse valor. Essa é a realidade da SPH. Isso aí por todo um contexto de não cobrança, de não atualização dos preços que eram lá cobrados. Nós temos uma tabela defasada desde 2005. Como fazer isso aí? Sabe? Eu acho que é muito importante, nós estamos fazendo uma mudança de cultura, que é isso que tu falou. Entre os modais de transporte, nós chamar a atenção para o hidroviário, que é o que tem a maior sustentabilidade econômica, ambiental, social, e até emocional, porque não se perde vidas ali dentro. E só que, vamos dizer assim, como é que tu vai fazer sem dinheiro? Aí começamos a fazer um trabalho de divulgação. Tudo o que acontece dentro da SPH, tudo, tudo nós publicamos no site da SPH. Uma maneira de comunicação direta em tempo real. Fora isso, nós colocamos uma faixa na SPH, o desenvolvimento passa por aqui. Nós criamos folders, que é esse folder que eu te trouxe, para as pessoas tomarem conhecimento de uma forma simples, direta, duradoura. Fizemos um calendário, com fotos do dia a dia da SPH. Eu, quando faço palestras, eu digo para as pessoas assim, olha, A com H, a vida atrás do muro. Porque um terço da economia do estado do Rio Grande do Sul passam pela hidrovia, através da querosene dos aviões, do combustível, de todo fertilizante. Papel e imprensa. Papel, chegava. Hoje descarrega em Rio Grande e vende caminhão para cá. Não, você está brincando. Não estou, isso tudo é um processo de conquista que nós precisamos realizar, sabe? E eu acho assim, que nós temos um momento único e mágico durante a nossa existência. O primeiro é uma coisa que iniciou no governo Lula, e nós temos que saudar esse tipo de coisa, sabe? Sem desfalar disso ou daquele outro, pelo polo naval e indústria oceânica. O que é isso? A nossa maior empresa, a Petrobras, por ordem do governo central, vai fazer toda a sua manutenção, todo o seu custeio, através da compra e licitações aqui no Brasil. Se nós não tivermos a mão de obra qualificada, se nós não tivermos a tecnologia adequada, nós trouxemos esse pessoal, essa competência de lá para cá, para aqui se estabelecer e como está acontecendo o Rio Grande. Grandes estaleiros, mais de três já se estabeleceram. Tem o EBR com geração de mais de 6 mil empregos em fase de LO, de licença de operação pela FEPAM, se instalando em São José do Norte, porque Rio Grande já não tem mais espaço. Por consequência, todos os municípios, que têm ao seu lado uma hidrovia, nos cinco principais rios e lagoas, Jacuí, Itacoari, Sinos, Caí, Gravataí, Lagoa dos Patos, Mirim, etc., tudo são locais que podem sediar empreendimentos que trabalhem para a indústria oceânica ou o polo naval, não é? Para ali trabalhar em exploração desse manancial de energia, não é? Que só o Brasil tem e tem um potencial de gasto de 234 bilhões de reais. Esse dinheiro é mágica. Só que vamos dizer assim, se nós não nos apropriarmos desta oportunidade, temos uma indústria faraônica que pode ser dirigida para esse contexto, gerando aqui o emprego, gerando aqui o ambiente propício a novas tecnologias, temos cheios de universidades, escolas técnicas para preparar essa mão de obra, só basta ter vontade política de fazer e municiar os nossos prefeitos com estudos de viabilidade técnica e econômica para mostrar o potencial que o seu município tem, por onde entra as riquezas, por onde sai o que produz, as estruturas que dispõem de indústria, de comércio, de áreas, não é? De buscar os licençamentos ambientais que são necessários para esses empreendimentos, para nós mudarmos essa realidade. Isso sem dúvida alguma, Orlandino. Isso é um momento mágico. O cavalo está encilhado e o povo do Rio Grande do Sul tem que se mobilizar para trazer que esses empreendimentos sejam realizados aqui. E, interessante o Vanderlan, e isso nós vamos tocar no próximo bloco do programa, é que quando uma multinacional começa a pesquisar algum lugar para ir, qualquer lugar do mundo ele pergunta, Porto, o que você tem de Porto? Não, mas eu tenho rodovia. Não, não, eu quero saber de Porto. Primeiro o Porto, depois a rodovia e depois o aeroporto. Negócio interessante. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos com o Vanderlan Vasconcelos, o superintendente da SPH. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 5133-25-51-21. Liquida Porto Alegre, um verão inesquecível de ofertas. De 6 de fevereiro a 4 de março. A cada 100 reais em compras, vale um cupom. E você pode ganhar um Hyundai Veloster. E milhares de prêmios. Patrocínio Banrisul. Realização CDL Porto Alegre. Gente, hidrovia em qualquer lugar do mundo é a primeira pergunta. Vem uma empresa multinacional de porte, pesada pergunta. O que é que tu tem? Governador, o que é que o senhor tem para me oferecer de hidrovia? Ah, mas eu tenho rodovia. Não, não, eu quero saber de hidrovia, porque chega equipamento pesado, vai chegar navio. E mais, vai na Europa, os navios transportam containers e até mesmo caminhões. O caminhão entra e vai por lá, transita. Pegar a Alemanha, por exemplo, que é container e o caminhão transitando pela hidrovia, desce em um outro porto e daí vai a última milha, como se diz em tecnologia, é feita via rodovia. Gente, nós temos 758 quilômetros que estão aí funcionando operacionais. Podemos fazer naturais, podemos fazer outros, podemos aumentar o calado, podemos melhorar os portos. Como eu disse, meu avô utilizava lá de rocaçalhas e estrela para Porto Alegre, o porto muito mais seguro, leva muito mais carga. Quantos caminhões cabem no navio? Aqui no nosso calado, que é 5.17, em torno de 6 metros de profundidade, pode levar até 400 caminhões. Numa vez só? Numa vez só. Ah, vai devagarinho, 30, 40 quilômetros por hora. Mas é seguro, é tranquilo, chega, o desembarque é seguro, é tranquilo, evita os acidentes, evita o desgaste do trânsito pesado, esses caminhões cada vez maiores, né, Wanderlã? Que isso causa um desgaste muito grande. O que fazer para mudar essa realidade, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil? Nós temos hidrovias, pelo menos até São Paulo, tá? Nós temos aí uma geografia promissora e que nos auxilia, que nós poderemos utilizar mais e nós não utilizamos, Wanderlã. Olha, Orlando, é importante dizer para o pessoal que no Brasil 99% das exportações e 90% das importações são feitas através do meio naval, não é? E nós, dentro de um estado com maior potencial hidroviário do Brasil, e alguém pode chegar assim, tá, mas e a Amazônia? Mas reduz a Amazônia ao tamanho do Rio Grande do Sul, que nós vamos ver que a logística do Rio Grande do Sul, né, com esse manancial, né, de rios navegáveis, que pode chegar a 1.200 quilômetros a partir da hidrovia Uruguai-Brasil, que foram assinados protocolos de intenções com o governo paraguaio, com o Brasil. Porque a tendência é fazer com que esse modal supere o que não fez em 30 anos. Tu falou muito bem, Orlando, a indústria naval e o polo oceânico, com a construção de plataformas, novos navios, né, é uma indústria pesada e que se dá a sua construção através de módulos. Módulos de 25 por 30 metros de tamanho, que não pode ser feito esse transporte pela rodovia, né, Porque as pontes não são feitas para exportar este peso. Como nós temos aqui, a única coisa que o porto hoje está exportando, são transformadores fabricados na cidade de Canoas, em torno aí de 150 toneladas, cada um. Então vai lá, vem o navio, pega aqui e vai para os Estados Unidos, para todas as partes do mundo. E nós temos um porto aqui em Porto Alegre marítimo. Porto Alegre marítimo não é aquele da condição que tu põe o dedo dentro d'água para saber se é doce ou se é salgado, né. É o acesso marítimo. É o acesso marítimo aos navios de longo curso. Só que nós precisamos explorar o potencial hidroviário que nós temos. Eu já fui convidado nesse um ano, hoje é... Então um ano, não tem um ano e um mês, né. Eu já fui convidado por três vezes a fazer palestras em São Paulo, duas no Rio e agora no final desse mês de janeiro, em São Paulo. Onde as pessoas querem conhecer esse potencial. É claro que eu quero que o gaúcho empreendedor se envolva nesse processo. Como que aconteceu com o Catamarã, uma empresa rodoviária, criou uma nova empresa, né, da Ouro e Prata, criou a Ketsu, investiu 7 milhões de reais no transporte hidroviário de Porto Alegre a Guaíba. E em sete meses tirou a sua aplicação. Sete meses? Sete meses. Aí tu tira um transporte que levava uma hora e meia, com 20 centavos a mais, de Porto Alegre a Guaíba, em troca de 20 minutos, com 20 centavos a mais. Quando as pessoas se derem conta da qualidade de vida, né, do tempo ocioso que perdem no meio de trânsito, né, de... Aí quando a ponte fecha, então é horror. Nossa, se nós formos computar isso aí, Orlandini, é vergonhoso o que se perde de dinheiro, não é? Por falta de novos direcionamentos que podem fluir para o bem da população, porque todos quem paga somos nós, no produto final daquilo que consumimos. Quando se usa a hidrovia, se reduz em oito vezes o custeio da mesa do trabalhador. Só que para isso aí, precisa mais gente a se envolver nesse processo. Nós estamos fazendo uma limpeza no porto. Já tiramos lá três navios que estavam lá há mais de 21 anos ali atracados. E agora, estou te dando de primeira mão, no dia 30 de maio, abre o leilão de venda como sucata dos dois últimos navios que estão ali paraguaios, que não são mais paraguaios, são gaúchos, são da SPH, em troca de uma dívida de 5 milhões de reais que estavam ali acumulados, né, pelo atracamento, há 15 anos parados ali. Dentro desses dois navios tem mais de 300 mil litros de água e de óleo. Um risco ambiental poderosíssimo, né, que a qualquer tempo pode rachar e poluir todo o nosso manancial, que dá sustentação para toda a região metropolitana aqui em termos de água, né, e de vida para nós como um todo. O Vanderlan, o nosso prefeito José Fortunati, quando lançou o projeto, a chegada daqueles canos, daquele encanamento do projeto integrado socioambiental do PISA, né, eles vieram por mar, entraram por Rio Grande, na Lagoa dos Patos, e vieram puxados até Porto Alegre, eles vieram não num caminhão, não num trem, eles vieram por mar. Eu não consigo entender, não consigo conceber que nós, essa hidrovia que é uns 300 e poucos quilômetros que tem entre Porto Alegre e Rio Grande, vamos pegar só esse pedaço, pegar só esse pedaço. O que nós pudemos economizar em transporte rodoviário, tá, usando o hidroviário? Olha, isso aqui, que nem eu falei, 2.500 caminhões por dia. Não tem nem como calcular, se transformar 2.500 caminhões por 5 embarcações, é isso que resolve e leva toda a carga para... E esvazia a estrada. Esvazia a estrada, né, termina a manutenção, tu pode baratear, não é, o pedágio, tu pode reduzir a manutenção, tu consegue construir vidas. Sabe qual é a vida média de um motorista de caminhão? Não tenho ideia. 38 anos. 38 anos. Porque toma rebite, não é? Uma vida inteira para poder cumprir os horários que o mercado lhe impõe, por falta de planejamento estratégico nosso, de logística nosso, e aí não envolve só o Rio Grande do Sul, tem que envolver o Brasil num transporte de cabotagem. Nós estamos transportando a nossa matéria-prima aqui para o norte, podendo criar um fluxo de logística via marítima, não é? Quantas pessoas ficam aqui viajando, né, correndo risco de suas vidas, podendo fazer isso por mar? Wanderlã, lamentavelmente o nosso tempo corre e voa, a televisão sabe como é que é, né? Wanderlã, o que que tu podes fazer? Eu sei que tu é um cara muito dinâmico, que esteio tu revolucionasse, na FINEP tu revolucionasse, o que que tu espera ainda da SPH, das hidrovias no Rio Grande do Sul? Olha, eu espero que a gente consiga concluir a revitalização do Cais Mauá, é um projeto de porte, não está concluído ainda, não é? Mas precisa mais envolvimento para que isso ali dê suporte, ali vai render em torno de 3 milhões de reais para a SPH colocar no porto organizado, ali vai render em torno de 10 mil empregos e vai ser uma referência de turismo para o nosso porto. Eu espero, né, porque ninguém faz nada sozinho, que se dê continuidade nesta luta, sabe, de regularização do porto, de Porto Alegre, de Pelotas e de Cachoeira do Sul. Eu espero, e já propus, estou esperando os estudos dentro do governo do estado, que haja uma PPP para a dragagem, parar o Rio Grande do Sul de gastar dinheiro em dragagem. Tem locais que a gente draga para manter a navegação, que custam 100 reais um metro cúbico de areia, 100 reais, estamos dragando a lagoa, o trecho de Porto Alegre e Rio Grande, não é? Por 8 reais um metro cúbico, isso seriam tudo situações que poderia passar para a iniciativa privada. A construção civil está aí precisando construir minha casa, minha vida, desenvolver as riquezas que nós temos aqui, só que precisam de minério. Ele pode tirar esse minério do leito dos rios? Essa areia toda. Essa areia toda, mas tirar da via de navegação, do leito de navegação, com a fiscalização de SPH, de SEMA, de FEPAM, DNPM, CPRM, de Marinha do Brasil, ninguém vai perder a sua responsabilidade nem a sua competência. Mas nós podemos provocar esses empresários para fazerem essa dragagem de manutenção sobre a fiscalização de todos esses órgãos a custo zero para a nossa população. E isso até hoje não foi feito, só que precisa coragem para tentar reverter esse quadro. E isso não depende só de uma pessoa, precisa envolver esses empresários, não é? Que trabalham nessas áreas para mostrar que ali tem potencial de fazer. Eu acho que tem saída. Agora, precisamos de mais força que nem essa que você está nos dando, Orlandini. Sabe? De poder propiciar e chegar até o ouvido dos nossos gaúchos e a gente tentar mudar essa realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Vanderlan Vasconcelos. E-mail, internet e o telefone que você sempre dava, né? O site nosso é www.sph.rs.gov.br. O e-mail para se contactar comigo é Vanderlan, com V simples, N no final, arroba, sph.rs.gov.br. Temos à disposição de vocês. Na SPH não tem porta. Vanderlan Vasconcelos, grande amigo, grande parceiro. Um homem na política, na área política, transita muito bem. E olha, eu só tenho a te elogiar, Vanderlan, todo aquele período que nós passamos juntos, principalmente na época do FINEP, né? As realizações que o FINEP fez no Rio Grande do Sul durante muito tempo foi por conta, e hoje refletem ainda no nosso estado, né? Por conta de ações do Vanderlan Vasconcelos. Obrigado, Vanderlan. Esse é o ponto. Ponto.net. 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 Obrigado.